Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando esses dois All Star que eu comprei na Shopee. Como vocês podem ver, ele veio nessa caixa aqui, olha. Aqui tem a numeração e a cor dele. Essa outra caixa aqui já não veio, não veio nem a numeração nem a cor. Como vocês podem ver. Aqui está os dois. Olha. Aqui atrás tem o nome. Aqui dentro. Tem um número, olha. Número 35. Veio aqui com esse papel aqui dentro, né, pra não amassar. Aí o cardácio veio assim, meio solto, pra você colocar da forma que você quiser. Vem esse papelzinho aqui pendurado, ó. Tá vendo? Aqui dentro tem o nome, ó. Ó, a palmilha sai. Fica mais fácil aí pra vocês lavarem, né? Aqui dentro, como vocês podem ver, ó. Ele é um pouco duro, eu acredito que só vai conseguir utilizar a colmeia pra não machucar o pé. Colmeia dá pra utilizar tranquilo. Esse daqui foi o número 35, tá? Embaixo aqui, como vocês podem ver, olha. Esse outro aqui é a mesma coisa daquele lá que eu mostrei pra vocês. Só que esse daqui é infantil. Esse daqui é número 30. Ó, ele é bem acabado aqui na frente, ó. Vocês podem ver. Por ser uma réplica, né, do All Star mesmo, original, ele veio assim, bem bonito mesmo. Bem trabalhado, olha. Então, pessoal, eu paguei 160 reais nos dois, mas é porque eu moro aqui no Norte. Daí, eu paguei 32 reais de frete, tá? Eu tive um desconto no frete, aí saiu por esse valor. Se você mora, assim, no lugar onde o frete na Shopee é gratuito, daí vai sair bem mais em conta pra vocês. Aqui, pra mim, no caso, saiu cada um por 80 reais. Mas aí, dependendo da sua região aí, vai sair até mais em conta, né? Eu vou estar deixando o link, tá? Do vendedor aí pra vocês, caso vocês queiram comprar com ele. Mas vocês podem dar uma pesquisada aí também na Shopee, né? Verificar se tem algo mais em conta. Verificar também se as pessoas estão falando bem da entrega do produto. Eu vou indicar esse daqui pra vocês porque chegou certinho pra mim. Não estou sendo patrocinada em nada, né? Com o vendedor, infelizmente. Mas, se é bom aqui, eu gostei do produto, e vocês estão na dúvida aí com quem comprar, de repente, vocês compram com ele, tá? Pessoal, em relação à numeração, eu solicitei o número exato mesmo. No caso, a minha menina, ela usa 30, e eu solicitei o número 30. E a minha outra menina é 35, então, foi o 35. Deu certinho, ficou confortável pra elas. Tanto sem a meia, quanto com a meia. Porém, como eu mostrei pra vocês anteriormente, com a meia, no caso, vocês vão ficar mais confortável, e não vai machucar o pé. Sem a meia, eu acredito que venha machucar o pé, porque ele é um pouco duro dentro dele. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no gostei. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, sempre eu tô comprando alguma coisinha lá na Shopee. Deixa aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, para quando tiver mais vídeos novos, vocês serem os primeiros a serem notificados. Tchau, tchau!